Olha lá, de novo, olha lá, de novo, velho, de novo. E aí, pai? Para, caramba! Ô! Chega dessa merda! Salve pro Double Cat, tamo junto, irmão. Deus abençoe, obrigado pela presença, companheiro. Cai o que que eu caí? Eu falei Double Cat. Double, double. Não dobo, double. Não, 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 não. Eu falei a pronúncia certa! Abri um debate com minha professora de ciências. Com 14 anos, consegui ganhar ideia nos argumentos da Terra Plana e fui mandado para a Tiretoria. Escola patética. Você teria coragem de colocar um chip no seu cérebro? Olha que legal que seria! Não, bati quatro pulmetras hoje de manhã. Não, hoje de manhã são nove horas da manhã ainda. O que é isso no bolso da sua camisa? Ah, o Jake tá aqui. E aí, Jake? Porra, mano. Ahahahahaha!